Esta é a ponte da chegada de Santo Hipólito. Hoje são dia 21 de fevereiro de 2023. Aqui o rio das velhas forma um galho. Aí tem duas pontes, uma ponte de um lado, outra do outro. E uma ilha. Tem uma casa no meio da ilha. Para vocês que não conhecem Santo Hipólito. E é um senhor trazendo as vacas para o pasto que fica no meio da ilha. Olha para vocês verem. A água está muito suja. A água está muito suja. Aqui é na primeira ponte. Logo lá no fundo, vocês estão vendo a casa que fica no meio da ilha. Então, vamos passar aqui. Dá para vocês verem direito a casa lá no fundo. Vou mostrar outra parte do rio. E aí? E aí? E aí? E aí? Então... Amém. 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 Eu vou mostrar para vocês ali aonde lá na pontinha fica Santo e Poltro lá no finalzinho.